Caindo pelo céu Cobertos pela esfera cintilante De estrelas e estrelas Cenários extraordinários do universo Nos filmes, noite adentro Milhões de anos luz daqui Por tempos e lugares que Viajando eternamente Vi fragmentos de matéria do espaço Vagando pelo céu Penetra a atmosfera que o aquece Então se acende a luz Pessoas vão olhar e vão medir Seus sonhos, seus desejos Humanos sobre humanos impossíveis Que é estrela De estrelas e ouvir Música Milhões de anos 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 Milhões de anos